Bom dia, bom dia. Opa, bom dia. Perguntar aí, o que você tem barato aí pra vender hoje? Barato, que eu falo de carro, moto. Dos dois. Cara, de custo benefício barato, a gente tem uma Vespa, Cadillac e os carros aqui. Não temos que ficar muito só, entendeu? E quanto é que tá? Qual? Ah, esses carros que você acabou de falar aí. Às vezes tá custando 15 mil e o Cadillac tá quanto? Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Puta que pariu. Cadillac tá 12 mil. Esse barato tá tudo caro, véi. Cadillac tá quanto, você falou? 12 mil. 12 mil? Tem como dar uma olhadinha nele aí? Cara, dar uma olhada eu não tenho como, tá ligado? Só se ver o capítulo. Tem como olhar o carro antes de comprar? Tem como passar a chave aí, né? É, aí. Aí fica difícil, eu vou colocar o carro sem ver ele, mano. E a moto, o que você tem aí? A gente vende, tem de moto. Temos a Double, que acabou o lançamento, que custa 150 mil. E a Vespa. A Double, que é de lançamento, que é uma moto rata, uma moto bonita, mais para a gente tem 150 mil. E a Vespa. Não, mano. Cara barato, não é cara. Só tem a Vespa. Vespa? Isso é moto? Ah, meu Deus do céu. Quanto que é essa Vespa? 5 mil. Ah, já tive esse troço aí. Porque no momento a gente não tem muitos carros. A Chegonha tá complicado. Vai dar carro, entendeu? A gente recomenda. Se quiser um carro assim, que tem um porta-malas bacana, pega uns 170, assim, o máximo é o Cadillac. Que eu já fiz dois mil. Eu já fiz até que bom. Cadillac, né? Aquela banheira gigante, né? É. Mas pelo menos ele é bom. Caralho, aí não vai dar não, mano. Tá, eu vou dar uma pensada aí. Qualquer coisa dá uma passada. Tranquilo, tranquilo. Qualquer coisa aí, só se chama de... Puta que pariu. Eu não vou comprar banheira não, bicho. Caramba, eu tô com quanto aqui? Eu tenho 15 mil e tenho que pagar 1.500 de multa. Tá de brincadeira, mano. Lá, 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 lá. Que que eu vou fazer novamente? A última vez que eu vim aqui, deu ruim demais. Vamos ver o que a gente pode estar fazendo. Eu vou ter que ficar andando pela rua aí, ver se eu acho um carrinho, vai. Se a gente achar um carrinho aberto, eu vou passar os dedos de novo. Ali na frente ele não tinha não, no banco. Vamos dar uma passadinha por aqui, calma aí. Ó, o vídeo foi grande, hein? De terça, quarta e quinta. O de hoje pode ser pequeno, hein? Já fica esperto aí. Fizemos vídeo muito grande, ó. Cara de moto ali, pá. Perguntar uma parada pra ele aqui, rápido, não. Oi, irmão. Fala, Matu. Essa camisa aí, você sabe se vende do Flamengo lá também? Oi? Vende essa camisa do Flamengo também? Vende, é só você ir lá na loja de roupa, entendeu? E trocar a cor dela. Lá você fala com o cara. Mas, você sabe qual é o nome da camisa? Cara, se tu quer, vai querer colocar agora lá? Eu queria agora. Bora lá, bora lá, eu te mostro. Demorou, dá carona aí? Pode subir aí, mano. De boa. Calma aí. Safe, mano. Tô já tava atrás, mas quer comprar uma camisa nova, né? Putz, esqueci de pegar o dinheiro, velho. É cara essa camisa? Cara, eu acho que já desconta da sua conta bancária, mano. Ah, safe, safe. E aí é cartão de crédito, entendeu? Dá pra comprar com cartão de crédito. Ah, agora eu vou botar uma camisa aqui, hein? Só pro vídeo de hoje, hein, mano? Vídeozinho de hoje, eu vou botar uma camisa aqui, velho. Sei que muita gente torce pra vários times, mas que se dane, irmão. Vou botar qualquer time aqui. Ó, começa com essa aqui do Santos aí, você troca a cor, ó. Aê, mano, acho que agora sim. Você quer carona pra algum lugar, mano? Agora ficou de boa. Pô, quer uma caroninha ali, mano? Consegue me levar ali? Consigo, consigo. Você não tem carro não, mano? Não tem nada, velho. Porra, tá tudo caro, velho. Se você alugar aqui, velho. Só subir aí, mano. Ai, peguei uma. Olha a camisa, sete. Sou hack. Sou hack. É o nome da camisa, velho. Deixa ali na garagem mesmo. Pode ir pela garagem. Vamos ver se alguém passa por ali vendendo uma motinha básica e baratinha. Mano, eu tenho uma popzinha, sense. Não sei se você tem interesse. Por quanto é que você tá querendo ela? Cara, dá um valor aí. Deixa eu puxar ela. Deixa eu pegar ela aqui pro seu V. Deixa eu pegar ela aqui na garagem. Deixa eu pegar ela, deixa eu pegar ela. Ela é boazinha, mano. Eu não gosto dela. Mas eu não tô usando muito, então. Quero passar pra frente. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu dar uma olhada. Pop 100, mano. Melhor do que nada, tio. Vamos dar uma olhadinha. Porra, pop 100 é foda, mano. Vou dar uma testada aqui dentro dela primeiro. Opa, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cara, ela é mais barata do que a CG, entendeu? A CG é melhor, viu, rapaz? Meu medo é esse. Mais barata do que a CG. Pô, louco, mano. Pô, essa aqui ela é rápida, velho. Um pouquinho, né? Não é tanto igual a... Ela tem uma arrancada, ó. Ela tem uma arrancada boa essa aqui. Safe, safe, mano. Aí, ó. Pop 100, não? O cabelinho verde aí. O cabelinho verde. Eu vou falar, mano. Se quiser dar uma olhada aí na CG também, ó. Se quiser dar uma olhada, ó. Não, tem esse dinheiro todo não, né. E quanto é que você tá querendo essa daí, irmão? Cara, eu comprei ela por 20. Se você pagar... 20, mano? Se você pagar 15, você leva. 15 mil, não é um pop 100, eu me lio, rapaz. 15 mil, não é um pop 100, eu me lio, rapaz. 15 mil, não é um pop 100. Caralho, enfim. Nem dois mil. Não vale nem dois mil. Você vai fazer 65 mil nisso aí? Cara, você pode... Eu posso parcelar pra você, mas aí tem que ser um bagulho firmeza, entendeu? Quanto é que você pode parcelar aí? Quantas vezes essa moto aí? 3 de 5 mil. 3 de 5 mil? Eu tenho que pagar em quanto tempo isso aí? Não, aí você vai no seu tempo, mano. Mas o bagulho não dá perdido, entendeu? Pega o seu nome aí direitinho. Pode crer, pode crer. 3 de 5 mil dá no orçamento, mano. É, porque os caras lá na concessionária não tem mais ela, entendeu? Eu não tô usando ela também, eu quero passar pra frente. E eu vi que você não tem carro aí, então já ajuda, né? Eu acho que eu vou querer, mano. Tem que assinar algum papel, alguma coisa aí? Opa, opa. Não, mano. Estão vendendo essas motos aí? Essa aqui já tem dono, já, praticamente. Tá vendendo por quanto isso aqui? Não, não tem mais preço não, irmão. Já vendi, já. Já tá vendendo já. Eu cubro, porra. Cobra não, cobra não. Eu cubro, quanto ele paga? Quer melhor o negócio, não. Ele paga quanto? 89 mil. Eu pago 130. Duvido, paga aí, paga aí. Duvido você pagar 130. Duvido. Vai lá, paga ele aí. Não, 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 galera. Não, vai, vai. Eu quero ver, eu quero ver. Já vai pagar 130 mil. Eu pago isso. Não, eu quero ver. Paga o cara aí. Paga, cadê? Não, paga ele aí, o cara aí, de São Paulo aí. 130 mil. 130 mil, vende pra ele aí, irmão. Pode vender. Vamos ali no banco pra gente fechar. Ué, cadê lá? Vai lá, fecha com ele lá. Ué, ué. Guardou aí, Jorge. É E-8, viu? Vai pagar 130 mil na sua moto, ver se ele vai pagar a minha. Olha lá. Chega aí, Flumengue, chega aí. Ah, o cara vai pagar 130k, mano. O que tu acha que ele vai pagar? Olha a moto do cara, mano. Ah, você tá querendo vender, né? Você tá querendo comprar, né? Você é louco, essa moto aí. Tá, olha, como é que a gente vai fazer aí? Tem que fazer algum papel, alguma coisa? Não, mano, é só você me dar seu RG aí, entendeu? Demorou, demorou. Pega a moto aí, pega a moto aí, cheguei. Acho que vai começar a chover, mano. Sempre quando fica sem chove. O cara vendeu com preço bom, mano. 3 de 5 mil tá no orçamento, velho. Caralho, camisa do Flamengo deu sorte, pelo menos aí, irmão. Botei o cara já. Ó, vou ver, hein. Por enquanto tá dando sorte. Com essa camisa. Qual o nome do seu, mesmo? Meu nome? Tomão da Silva, irmão. Não, beleza. É surpresa do teu RG só, mano. Só pra registrar, entendeu? De boa, de boa, mano. Meu RG aqui é 61QGG771. 61QGG771. Minha identidade também, que se tem o meu passaporte, é 24. Beleza, mano. Você vai dar a primeira entrada agora? Ué, pode ser, mano. Posso te dar a primeira entrada agora. Eu já faço os documentos pra você, tudo certinho. Demorou, demorou. Vamos lá. Cheguei. Aí, como é que vai fazer? Já passar a moto pro meu nome? Já, já, só vou pegar o documento dela aqui no banquinho dela aqui e eu te passo. Só um momento. Demorou. Aí, atrás, ela ali, lá na garagem ali. Tô indo ali. Vamos embora lá, tio. O cara vai me passar aqui a motinha 3x5, mano. 3x5 tá tranquilo, velho. 3x5 eu pago. Caralho. Deu sorte a camisa do Flamengo, hein, mano. Que beleza, tio. E a camisa até tem que tá bonita de frente, né, mano? De costa que parece que, né? Souhack. Esse nome que foca, mano. Foca nele. Souhack. Olha o cara aí. O cara é do dinheiro. Apagar 130 mil caras. Ô, meu senhor Tonhão. Eu? Quando você tiver com... Tipo, se eu trabalhar aí e tiver com... Mais uma parcela aí, é só me procurar aí no Twitter. Meu nome é Jack, beleza? É só botar aí Jack que eu... Jack, né? Beleza? Pode crer, pode crer. Então, vamos passar o documento aqui pro senhor ou se eu assina aí, tudo certinho? É, ele vai me passar no valor de 5 mil. E depois eu tenho que pagar mais depois ele, velho. Outras parcelas, mano. Ótimo, mano. Valeu, aí, mano. Aí é assim que... Que eu pegar o restante da grana aí, eu já tinha que ter contato, Jack. Beleza, mano. Se... Eu passo o seu número, fica melhor, mano. Beleza, vou passar aí, vou passar aí. É 188-511. Aí você manda mensagem aí, né? A gente já fica trocando ideia, qualquer coisa. Aí, ó. Chegou, chegou. De boa, de boa. Assim que eu juntar a grana aí, eu já dou o papo pra você, mano. Aí você sabe, mano. Precisa perguntar aqui, mano. O que você tá fazendo por aí, mano? Tá ganhando a grana rápida assim, tipo. Cara, os bagulho que eu faço, não sei se eu sei o que ele fazer, mano. Depende, né, mano. Tipo, eu tô fazendo assim, ó. Eu empresto o meu carro pros malucos. Ele enche lá na... Não sei se o senhor tá sabendo lá na Colômbia lá, como é que é o negócio lá. Eles enchem o carro pra mim. Daí eu venho aqui, dou um dinheirinho pra eles, né? Do carregamento. Daí eles vão e... Daí eu vou e pego o carro e vou vender, entendeu? Pros americanos aí, entendeu? E quanto é que você paga pro cara encher o carro pra você? Cara, depende de quanto ele trazer, entendeu? Dependendo aí. Não, tipo, o carro cheio. O carro cheio, cheio, cheio. Eu paguei um cara ali 35 mil, mano. 35 mil? Você dá o carro pro cara, e o cara vai lá e encher. É, porque o risco, entendeu, mano? Aí eu deixo o carro na garagem. É um risco, lógico. Caralho, mano. É uma parada aí que, se você quiser, eu posso até tá fazendo, hein, mano? Você quer fazer isso aí, mano? Ué, mano? É o dinheiro, honestamente, rápido. Você chega aqui no cantinho, chega aqui, mano. Chega aqui. Demorou. Caralho, ó. Tá dando sorte essa camisa até agora, hein, mano? Será que o resultado final vai dar também? Então, mano. O bagulho é assim, ó. Eu vou passar a chave do carro pra você. Você vai encher o carro de... Você sabe, né? Aí você vai escolher lá, mano. Qualquer uma. Qualquer uma. Aí daí você traz... Traz o carro pra mim, pá. Eu pago você e vou vender, entendeu? Aí sim. Não, aí sim, de boa, de boa. Mas é a parada seguinte. Quanto é que é pra pagar lá, pra entrar naquele lugar lá? Que outro lugar que tem que pagar, né? Eu ainda não fui saber, velho. É porque os caras que eu contratei já tem... Já tem passaporte, entendeu? Ele já pode entrar na colômbia lá. Eu vou fazer esse passaporte, mano. Se você tiver, velho, eu até posso cobrir isso aí do seu custo, entendeu? Porque eu realmente não sei quanto que os caras tá cobrando. Então, porque eu não tenho passaporte lá, mano. Eu vou ter que ir na... Tá ligado? Na cara de pau. Aí é mais perigoso. Então, mano. Aí por isso que eu dou um dinheirinho a mais pros caras. Que tem o risco ainda do EB pegar, da PM pegar, entendeu? Pode crer, velho. Pode crer. Então... Mas aí qual o carro que você vai estar impressionando aí? Mano, você pode escolher três carros, velho. Mas não. Vê um aí, mano. Vê um aí. Eu vou fazer essa parada aí. Você vai fazer agora, então? Vou fazer agora. Beleza. Então, só segura um pouquinho aqui que eu vou mandar mensagem lá pro outro maluco. Fala com o outro. Mas você vai sem passaporte mesmo, mano? Sem, mano. Sem arriscar, mano. Qualquer coisa, se os caras pegarem lá, eu dou um jeito. Beleza. Só segura um pouquinho aí, mano. Vou papo lá. Demorou, demorou. Aí, caralho. Tá precisando, hein? É esses 35 mesmo, velho. Porque aí ele já desconta 10 da moto. Passa 25. Eu vou ficar com... Quanto? Vou ficar com 35 quase, mano. Quase 35 mil. Só que... Lá os caras não podem me pegar. Os colombianos, mano. Sem me pegar, eu tô ferrado, velho. Deixa ele... Caralho. Parece que eu ia cair aqui, velho. Ele tá conversando com o cara ali, mano. É, a camisa tá dando sorte ainda, hein? Essa camisa tá dando sorte, velho. Vambora, vambora. Eu passo por um lugar totalmente diferente, gás. Por isso que é meio difícil dos caras me pegarem, mano. Eu? É, eu falei lá com o maluco. Ele tá chegando aí. Ele vai passar a chave. Você pode escolher três carros, mano. Tem um jipinho lá. Não sei se você já viu na cidade. Não. Tem um jip. Eu mostro pro C, mano. Eu mostro pro C. Só que eu tenho que esperar ele vir, que ele tá com um carro meu, mano. Porque ele trouxe o carregamento pra mim, entendeu? Aí... Mas ele já tá vindo pra cá? Sim, eu tô esperando ele entrar na cidade aí. Você vai ficar na cidade muito tempo ou você já vai viajar? Então, eu tava querendo ir lá e fazer a parada, velho. Você não consegue pegar outro carro ali? Deixa eu mandar mensagem aqui pra ele de novo, mano. Vamos logo, tio. Vamos logo, que eu aproveito que eu tô no gás aqui pra fazer a parada, velho. Aí o cara dando uns crash ali. Ó, o que eu aconselho o senhor fazer é se eu puder ir lá, velho, ver quanto tá o bagulho do passaporte lá colombiano. Mas aí que tá, mano. Como é que eu vou pagar? Não, 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 mano. Ó, você vai lá, fica sabendo quanto é. Daí você me manda uma mensagem, entendeu? Você não precisa entrar lá, entendeu? Pode crer. Porque, cara, eu tenho medo deles pegar você e confiscar os bagulho lá, entendeu, mano? Mas aí se eu perguntar lá e falar o valor, o que que vai acontecer? Você vai querer pagar? Não, você me manda uma mensagem. Daí eu cubro, entendeu? Pra você. Ah, aí você vai cobrir? Aí tipo assim, ah, sei lá, é 30. Aí na primeira viagem que eu fizer, você me paga só 5, tá ligado? É isso? Isso. Aí cobre o valor? Isso, entendeu? Aí eu cubro, entendeu? Pode ser sim, então, mano. Deixa eu te fazer o seguinte, deixa eu ir lá e ver essa parada aí. Você me manda mensagem aí, mano. Aí eu te... Você fica sabendo, beleza? De boa, de boa. Vou aproveitar que eu tô com a pop ele agora. Demorou. Te dou uma mensagem celular aí. Vambora lá, cara. Vou lá na coluna ver quanto é que é esse passaporte, mano. O cara vai cobrir e aí no pagamento que tiver, velho, ele vai dar aquele descontão. E eu fico fazendo isso pra ele, mano. Caramba. Possuídos. Pop 100, mano. Já combina até com a blusinha, mano. Já tá com a 48 aqui. Vambora, vambora. Vambora lá pro local lá. Esse trouxão aí, tio. Tem um boliço amigo aqui. Vambora. Vambora. A camisa do Flávio que tá dando sorte, mano. Até o momento tá dando sorte, hein. Vai dar sorte sempre? Não sei. Mas vambora. Deixa eu ir lá pro local lá. Aí assim que eu entrar em contato com os caras, eu volto com vocês. Calma aí. Opa, irmão. Irmão, deixa da moto aí, irmão. Sim, sim, irmão. Eu tenho que mandar uma mensagem para o CEDES. Irmão, e tu que queres fazer cidadania, irmão? Sim, irmão. Mas de onde quero perguntar quando dá o valor, irmão? Irmão, mas tu sabe que tu tá no lado da Colômbia já, né, irmão? Sim, sim. Eu tô dando grau aqui, irmão. Não, não, não. Só estava só testando a moto, irmão. Acabei de comprar ela. Ok, ok, irmão. Só um minuto. E tu... Desculpa, meu Deus. Quem é esse teu homem? Carai, fiz merda. Tava dando grau aqui, velho. Só que ia lavar minhas, mas... Ok, irmão. Aguarda um pouquinho ali, irmão, por favor. Vou hablar com esse homem aqui. Ok, ok. Caralho, é que eu não dê merda aqui, né, mano? Pois não, irmão. Tu queres fazer cidadania, irmão? Sim, irmão. Fiquei sabendo se eu quiser pegar alguma coisa para cá, tem que pagar, né, irmão? Sim, irmão. Precisa fazer cidadania. Boa noite, irmão. Tranquilo? Boa noite. Tudo resolvido por aqui? Saudade, você dormiu comigo, irmão? Irmão, eu estava atendendo o senhor lá em Oliponto, mano. Cobraste o valor. Não tem respeito mais aqui em La Colômbia, não, irmão? Me desculpe, senhor. É que ele falava muito rápido, mano. Estava difícil de entender o homem. Tive que... Irmão, eu me refero a respeito da continência, irmão. A continência, senhor. É que o meu braço está doendo, mano. Estava na subaqueira, tive que passar o produto. Estou com ele ardido. Ok, irmão. Vamos ver isso aí depois, ok, irmão? Vamos dar prosseguimento a Cari, mano. Tu queres fazer a cidadania porque tu queres vir pra cá para trabalhar, ok, irmão? Sim, irmão, sim. Irmão, tu mora em Llo Brasil? Sim. Eu moro lá, trabalho por lá, mas... O pessoal por aqui está dando mais dinheiro? Sim, irmão. Está dando uma graninha aqui, irmão. Depende do que tu queres trabalhar. Ah, só sabe, né, irmão. Algumas coisinhas aí, verdinha, branquinha. Ok, irmão. Eu vou estar pedindo para o soldado estar fazendo a tua cidadania, ok? O preço fica... Não, mas calma aí, irmão. Mas quanto é que fica pra eu saber se eu tenho a grana? Fica no valor de 20 mil, irmão. 20? 20 mil. E quanto tempo que eu posso reunir esse dinheiro? Em 10 minutos, se eu... Se eu ficar por aí... Irmão, tu pode reunir lá no Brasil, irmão. Aqui tu não pode fazer nada. Sim, 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 sim. Ok. Eu vou lá no Brasil pegar o dinheiro e trago pra cá. Ok, mano. Eu só queria saber a informação. Só avisar no bate-papo que nós botamos a caro no Twitter da cidade. Ok, ok, irmão. Muitas graças aí, irmão. Já vou aí, tá aí, irmão. Caralho. 20 mil, mano. Tá bom, o cara vai cobrir. Vambora, vambora, mano. 20 mil, velho. 20 mil tá barato. Não tá caro, não. Eu vou falar com ele lá. Ele vai pagar, né? 20 mil. É 20 mil. Não vou tirar do meu bolso, não. Ele paga a cidadania. Deixa eu mandar mensagem pra ele aqui. Aqui já é a área do Brasil, já. De boa. Calma aí. Mandei mensagem pra ele. 20 mil. Ele já me respondeu, já. Falei pra ele que eu tô voltando lá, já. Vamos voltar lá. O carro já tá lá. O cara já levou o carro pra lá. Meu Deus do céu, velho. Bateu bonito ali. Nossa, essa parte aqui de noite cai muito FPS, velho. Já fica até um pouquinho de lag pra vocês aí, mas tá de boa. Vamos voltar lá. A gente tá, não tem nada aqui mesmo. Eu vou guardar a moto, vou pegar o carro, vou pegar a grana com ele e venho pra cá. E aí a gente vai começar a fazer a grana. A camisa do Flamengo tá dando sorte. Sorte. Vambora. Vai tá sorte até o final? Fica aí assistindo. Vídeo de sexta-feira. Você não deu like ainda, né? Não se inscreveu no canal. Não fez nada disso ainda. Mas gosta de ver vídeo todo dia, né? Já deixa o like aí logo, porra. Então, deixa eu chegar lá e já falar com o cara. Olha ali lá. Nossa, olha o carrinho que ele vai pegar, mano. Olha o carrinho, mano. Nossa, esse carro que a gente vai botar. E aí? Gostou? Rapaz, é esse aí, mano? É. Caralho, carrinho top, hein, mano. E dá pra gente disfarçar que eu já vi bastante por aí esse carro. É, você coloca aqui, ó, no som, ó. Sim, sim, eu vou botar na traseirinha aí e acabou ótimo. Aí, deu vintão lá. Vintão? É, vintão pra poder fazer a parada. Beleza, mano. É, vai ser assim, então, ó. Você vai vir, vai lá, pá. Se os caras te... Te dar o dinheiro. Como é a primeira vez, velho? É... Quando você voltar aí, eu só vou te pagar 10 mil, beleza? Não, de boa, de boa. Vou te dar o dinheiro pra você pagar a sua cidadania. Tranquil. Beleza? Tranquil, tranquil. O cara vai me passar vintão. O carro aí é meu, mas já vamos fazer um discorre com ele, entendeu? Rapaz, no final, vou tentar comprar esse carro dele, mano. Ô, do cabelinho cinza, se tu quiser, depois eu troco ideia aí, mano. Pode crer, pode crer. Então, só falar com ele ali lá, depois, se quiser, nós troco ideia aí, se você quiser trampar mesmo. Vamos esperar ele aqui, só um cara vai ouvir ali a conversa, né, mano. É, acho que é isso aí. Vinte e quatro. Vinte e quatro? Pera aí, então. Vou passar aí direto pra... Lá você vai ter que esperar um banco abrir se ele... Se ele só vai parar de celular. É, mas lá pra cima tem banco, né? É, acho que o banco colombiano, acho que funciona aqui. Ou se tu quiser esperar também. É, eu espero aqui também, eu espero um tempinho aqui. Vai dar carona lá pro maluco lá mesmo? É, eu vou dormir dentro do carro ali, quando der o horário, eu vou pra lá. E aí, se chegou na conta do senhor aí? Chegou, chegou, chegou. Chegou a trinta. Chegou a trinta. Seguinte, se eu paga lá com os caras, e dez é da encomenda. Ah, pode crer, pode crer. Beleza? Demorou. E quando for passando o tempo aí, mano, vou ver se eu descolo um carro maior aí, um caminhão, quem sabe? Não, de boa, de boa. Aquele carrinho ali já vai dar o jeito já. Eu vou ver se eu contrato aquele ali também. Cuidado, cuidado que os caras podem ser informantes. Fica esperto aí, hein? É, também tem que ser isso, né, mano? Na geral, na geral. Eu não vou trocar ideia com ele lá, mano. Pode crer, pode crer. Pode pegar o carro ali já? Pode ver se tá tudo funcionando lá, se tem elétrico dele, se tá com água no radiador. Deixa eu ver, rapaz, é do carrinho, mano. Nossa senhora. Deixa eu ver aqui por dentro. É, tem até um copinho de água aqui já, o cara deixou, né, mano? Vê se o porta-malas dele aí tá limpinho. É, pra que dá pra ver, tá limpinho, mano. Tá, tá vazio ali atrás, mano. Tá de boa. Ó, qualquer coisa que der aí, só mandar mensagem, hein? Tranquilo, tranquilo. Beleza? Tá de boa, valeu, hein? Valeu. Daqui a pouco eu ia ter contado. Toma cuidado aí, toma cuidado. É, nós. Caralho, velho. Agora sim, tio. Nossa, quebrou alguma coisa? Não, né? A parada é o seguinte, eu vou ficar ali esperando o banco abrir, né? Que eu tenho que ter com o dinheiro tudo na mão. Aí quando pegar o dinheiro na mão, eu vou lá pra cima. E vamos começar, mano. Vamos conversar com os caras lá pra poder pegar. Então, já volto com vocês. O que que é, vó? O que é, vó? Rapaz, carrão aí do senhor aí. O senhor não quer que eu... Tá precisando de um talenê não? Limpa aí o carrinho pro senhor. Que isso, o carro tá limpinho aí, velho. Não, aqui, ó. Arroiando aqui, ó. Vai aqui, ó. O Paraná não dá coisa que tá chuchê poeira. Eu não tenho dinheiro nenhum aqui na mão, tio. Não, senhor. Não tô pedindo dinheiro, não, senhor. Eu fui sem serviço aí pro senhor. Pro senhor ficar bem aí, com o carro limpinho. Aí é que tá, mano. Mas é de graça? É, não, não. É de graça. A gente só tá aí trabalhando, né? Mas... Trabalhando pra não ganhar dinheiro, é isso? Ah, não tem problema. A gente, às vezes, a gente ganha a tiazinha ali, ó. Mesmo ali, eu passo direto ali, eu limpo o carro dela, mas não tem problema não. Ué, mas se é de graça, é pra limpar, tio. Eu tô sem dinheiro, mano. Ah, não, não. Não esquece disso, não. O carro aqui nem é meu, tio. Eu tenho emprestado. Vou dar uma limpada nele aqui, ó. Pode limpar aí, tipo. Ó, ó, ficou até mais brilhoso, se não acha, não? Pai, tá pra mim tava limpo. Você só limpou mais o limpo, né? É, nós, nós, deixa uma limpa limpo. Pode crer. Então, assim que tem que ser mesmo. É isso aí, mano. Tão bom de ter uma boa noite aí, um bom dia. Uma boa madrugada aí pro senhor aí. Vai com Deus aí, meu senhor. Não, vou ficar por aqui, pô. Vai ficar por aqui? Ah, vou ficar por aqui. Tem que esperar o banco ali, né? Ah, tá. Tô esperando o banco ali abrir, ah, não. Então, beleza. Então, é isso aí, né? Valeu, mano. Obrigado aí. Eu que agradeço. Eu que agradeço aí. Trabalhar igual um trouxa aí. Ah, caralho, velho. Ei, B.S. Olha, eu vou me... Olha o merda, velho. Aí, guys. Acabei de chegar aqui. Peguei a grana lá já. E eu tô vendo o cara ali do outro lado ali, ó. Estamos indo à fronteira, de boa. O cara já viu ali meu carro, né? Provavelmente. Olha, ele tá chegando ali, ó. Vamos ficar aqui paradão. Quero ver o que ele vai falar ali. Ah, eu tenho que sair do carro, que só eles vão achar que eu tô armado, tá ligado? Aí, eu tô vendo ali, eu tô vendo ali, ó. Vamos passar a grana pra eles ali, de boa. Pera, ele ia ir pra lá, mano? Ó, meu irmão. Boa tarde, senhor. Tivemos um problemita em la... La produção de drogas. Tivemos que... Ih, tá pegando fogo lá, irmão? Ih, rapaz. Uno mal pagador, irmão. Caramba. Um mal pagador. Ah, já tô até com o dinheiro aqui, irmão. Los 20 mil aqui, irmão. Tá com o dinheiro. Eu vou fazer todos os procedimentos, irmão. Esse homem aqui vai fazer contigo, irmão. Tranquilo, é que eu não tô entendendo muito o que ele tá pagando, irmão. Ah, ok, irmão. Só um minutinho, irmão. Ele vai pegar o dado do senhor. Fica aqui, por favor. De frente pra ele. Correto. Qual é o teu nome? Tão e um da Sil. Cara, os caras tão pegando todos os meus dados, mano. Que isso, tio? Tu idade, mano. 32. O teu número de RG? 24. Tu falaste passaporte ou RG, irmão? Ah, sim. No RG, senhor, é... 61 QG G7 71. Sim, sim. O passaporte é 24, certo? Correto, senhor. Muito bem, senhor. Tô não... Tens que passar o valor de 20 mil a cá. Sim, senhor. Deixa eu te passar aqui. Eu vou contar as notas, certo? Tranquilo, tranquilo. Porra, os caras não confiam, não, né, mano? Passei um bloquinho de 20 mil. Tá contando mesmo, mano. Eu vou bater na fotografia do senhor. Ok, mano. Na pergunta, isso é quanto em quanto tempo? Ou é fixo? Uma semana, mano. Uma semana? Correto, correto. Caralho, uma semana, velho. Toda semana para a vintão, mano. O que é que eu vou revelar a foto aqui no celular? Pô, cara, ele bateu com a foto camisa do Flamengo, mano. Na próxima vez eu vou estar com a camisa normal, tio. Aqui foi só pra... Tá ligado? Tudo certo, irmão. Aê. Aê, eu já tô livre pra poder fazer as coisas aqui, irmão? A vontade, senhor. Já sabe como funciona? Sim, sim, sim. Já sei o local. Só que ainda não fiz ainda porque tinha que pagar, irmão. Muito obrigado aí. Sim, sim. Pode pegar o teu carro e seguir o teu caminho agora. Obrigado, valeu. Ok, irmão. Disponha da FARC, irmão. Obrigado. Caralho, sim, mano. Agora a gente tá liberado. Nunca vim aqui. Tá de sacanagem, né, tio? Então, bora. Vamos prosseguir. O cara liberou nós agora, né? Tamo de boa. Agora sim, mano. A gente vai fazer grana, hein? Nossa, a gente vai fazer muita grana, velho. É o seguinte. Eu vou cortar. Eu vou cortar porque eu não vou mostrar onde que é o local, né? Que pega. Lógico que é na Colômbia, né? Que eu não ia pagar a parada à toa, né? É na Colômbia que pega. Então... Eu vou dar um corte. Assim que eu encher o carro todo, eu volto com vocês na estrada pra poder devolver o carro pro cara, lembrou? Então eu já volto. Aí, pronto, pronto. Cheguei no local aqui, mano. Vai ser aqui mesmo, hein? Pode ser qualquer um, ele falou, né? Pode ser... Poderia ser qualquer um. Essa aqui é a mais próxima que tem. Então eu vou fazer essa daqui pro cara. Vou pegar tudo que tiver de pegar aqui. E assim que eu terminar, eu já vou voltar no carro, né? Falei que ia voltar no carro direto. Então eu tenho que mostrar pra vocês que eu vou pegar dessa daqui mesmo e já era, mano. Essa plantinha aqui é bom que o cara faz chá. Então eu já volto. Dois mil anos depois. Bom, guys, é o seguinte, voltamos, hein? Ó, vou falar logo de início, hein, mano? Deixa like porque demorei uma hora e meia, mano. E mesmo assim eu não consegui encher tudo. Deu algum probleminha e eu não consegui mais abrir. Eu falei pro cara que eu tenho 40kg. Ele aceitou. Então eu já tô só indo devagarzinho aqui por essa estrada aqui. Vai tá de noite, tá escuro aí? Tô ligado, mas daqui a pouco fica dia. O cara me passou a informação que o EB acabou de sair de lá da garagem, mano. E olha por onde a gente tá passando. Na frente do EB, mano. Eu botei na minha cabeça. Acho que o melhor lugar pra passar é onde que ele sai. Nem ferrando, nem ferrando. O servidor vai iniciar em 5 minutos. Tem que fazer essa entrega. Tenho que fazer essa entrega pro cara. Não, não, não. Isso aí não, mano. Os caras, porra, demorei uma cota, mano. Não, nada disso, velho. Vambora, eu vou sentar o pé, mano. Eu tenho que chegar lá. 5 minutinhos. Nossa senhora, eu tô sentando o pé aqui, mano. Não pode desligar o servidor ainda não, caralho. Eu tenho que entregar isso aqui pro cara. Ele já fez o pagamento. O pagamento já tá feito. Eu só tenho que entregar isso aqui pra ele. Entreguei o carro. Tá bom, mano. Fiz o meu papel. Depois a gente... Ó, o cara tá mandando a mensagem, velho. O que que ele tá falando? Demorou, demorou, demorou. Ele falou que a gente vai se encontrar com ele lá na frente daquela construção. Aquela construção que tem em frente da concessionária. Nossa, a FPS aqui cai muito cada... Não sei, não sei por quê, mas cai. Essa é a minha placa de vídeo, que é a MD. Mas é normal, a MD é... Dependendo do clima que fica, cai muito a FPS. Ele vai tá esperando nós lá na... Na construção. Eu vou passar o carro pra ele, velho. Tomara que eu não tenha ninguém por aqui, por favor, mano. Pelo menos uma coisa tem que dar certo hoje. Vai, essa camisa tá me dando sorte. Essa camisa tá me dando sorte, hein. Mas eu só vou usar ela hoje. Caso vocês queiram que eu continue usando, deixe nos comentários. Mas eu vou, acho que, usar só nessa. Depois eu volto no padrão. Aí depois, se eu conseguir fazer mais uma viagem... Eu já consigo comprar a casinha, hein. É, eu já tenho a moto. Eu só vou ter que fazer mais uma viagem. Nossa Senhora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos na reta, velho. Na retinha aqui, hein. Só não pode ter mais problema. Probleminha não pode ter mais. De boa. Caminhão de lixo. Tranquilamente. Tranquilamente. Vocês vão ver toda essa viagem até chegar ao local. Não vou cortar nada daqui, hein. Vocês vão ver tudo. Vambora, vambora. Tranquilo. Nada ainda. Tá aqui na frente o cara, mano. O cara tá a 200 metros de nós. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a curvinha aqui, né. Aqui ninguém nunca fica, por favor. Aqui, de boa. Vou vos entregar o carrinho pro cara. Ele tá ali na construção. Na construção. Sinal verde, sinal verde. Por que alguém vai me parar? Tem sinal verde. Sinal vermelho bateu aqui. Sinal vermelhinho. Tem um carro vindo ali. Eu não sei se eu posso continuar. Acho que eu posso, hein. Não tem nenhuma polícia aqui. De boa. Ele tá aqui dentro aqui, ó. Vamos virar aqui dentro aqui. De boa. Ele tá aqui dentro. Agora vamos esperar onde ele tá. Se é em cima ou se é embaixo. Cadê ele? Cadê ele? Cadê esse cara, mano? Ele falou que eu tava falando que tá aqui. Cadê ele? Mandou uma mensagem. Estão aqui já. Eu também, porra. Cadê tu? E aí? Esconde mais ali na frente ali, porra. Aqui tá, é. Aqui, mas... Vou esconder aqui embaixo. Aqui, ó. Pronto. Aqui já tá bem escondido, velho. Aqui é GG, mano. Pronto. Pronto. O BO já não tá mais comigo. Cadê? Cadê o cara, mano? Desci aqui, mano. Aí, ele tá ali já, mano. Ah, os caras eram amigos aquela hora, mano. E aí, limpeza lá? Limpeza, limpeza. Só tem um probleminha aí que ficou faltando 10kg. Mas aqui, ó. Ah, beleza. Deixa eu te passar o restante aqui, mano. Ganado. Tu viu o esquema aí de botar as paradas dentro do som? Pô, ninguém nem vê, filho. Exatamente, mano. Ô, te apresentar aquele ali é o Zezinho, né? Ele é meu sócio. Ah, pode crer, mano. Caralho. A parada aí foi tranquila, mano. Se vocês quiserem mais depois aí... Não, o fluxo vai ser este. Já contratou os pivete aí pra poder passar a parada. Aí, tu vai trazer e vai botar os moleque pra vender, filho. Aí, a firma vai ficando forte, tá ligado? Pode crer, mano. Eu tô precisando de grana mesmo. Todo mundo, né, filho? Exatamente. Tem que comprar a casinha ainda, que eu não comprei, mano. Pois é, pô. Esse carro aí eu já peguei. Fui nessa ambição, tá ligado? Traseirazinha grande, dá pra colocar as paradas. Eu gostei demais desse carro aí, mano. Isso é doido, mano. Dá pra colocar as drogas tudo ali perto do som, tá ligado? Bota tudo lá dentro, pô. Pode crer. Quando tava aí, vocês pagaram quanto esse carro aí, mano? Cara, rolou um desapego lá, tá ligado? Na concessionária lá. Ninguém fez um leilão, um bagulho louco lá. Ah, pode crer, mano. Aí eu fiz o investimento, né, filho? Já tava na correria dos corres aí e tal e já passei partido lá. Pode crer, mano, cara. Já comprei a minha logo, filho. Antes que acabasse, né? Exatamente. Deu um pouco. Mas aí é o seguinte, quando eu quiser mais aí, pô. O cara já tem meu número aí. Eu faço o nome, mano. Eu vou vender tudo aí, eu te amo, mano. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai guardar os bang, tá ligado? Se pá, mais tarde, se tu tiver por aí, já manda fazer o corre de novo, pô. Então, mais tarde pode ser que não dê, mas, tipo assim, amanhã eu tô por aí, velho. Amanhã vocês tão por aí? Não, demorou então. A gente tá aqui direto, todo dia. Tudo tranquilo, então. Manda mensagem aí, mano. Você manda mensagem pra nós. De boa, de boa. Aí amanhã, o que eu posso tá fazendo? Amanhã, eu dou um toque no seu celular e aí a gente faz, mano. Beleza, mano. Eu espero vender isso tudo aí, que pelo que eu vi, se encheu mesmo, hein? Até aí. Sim, sim, mano. Demorei, hein, mano. Porra. Paradinha demorada, velho, gente. É, tá suado, pô. A parada demorada. Mas se a gente faz a parada picada, pô, cada um faz o teu, dá mais certo, tá ligado? Melhor do que todo mundo fazer tudo e a porra do negócio não anda. Sim, sim, mano. De boa, de boa. Então tá certo já, né, mano? A parada, hein? Demorou então. Vou pegar aqui o carro aqui. Aí tu leva o pivete aí de moto lá, pô. Beleza, beleza, mano. Então vou moquear o carro aqui e já tirar as paradas. Tá tudo que tem dentro. Moca lá naquele bagulho lá, hein, mano. Já, já. Sim, tô ligado. Naquele esquema lá, relaxa. Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora lá. Aí, carai. Pô, mas aí, ó. Você nunca me viu, eu nunca vi o ele, eu nunca te vi, mano. De boa, de boa. Sei nem quem é você. Tranquilo, pô. Você tá limpo aí agora, então? Tô limpaço, limpaço. Carai, mano. Eu nunca fiz tanta coisa assim, mano. Rapaz, foi uns dois dias pra fazer isso aí, mano. Sim, sim, mano. Aquele som ali, ela é um esconderijo perfeito pro bagulho. Sim, mano. Então tinha que botar as paradas ali dentro, certinho. Demora. É, gás. Aí deu tudo certinho, mano. Agora a gente vai voltar. Vou montar minha moto aqui, que eu toquei ela num lugar tão intocado pra ninguém perceber que... O EB tava lá na garagem, mano. Eles mandaram a mensagem pra mim. Aí sim, mano. Tá ligado? Se não, eu ia direto lá pegar nos EB, mano. Os caras lá na garagem, mano. Sim, sim, vão lá na garagem lá. Vou tocar paciente aqui, que se não os caras vão atacar aí, já era. Até uma mulher que quebrou o carro dela mesmo, óbora. O que que o EB tava fazendo aí na garagem ali? É, eles tavam abordando uns malucos lá, velho. Abordou todo mundo, velho. Aí eu já te passei, né, a fita, né, pra os caras não moer pro seu lado, né? Sim, sim, sim. Pra você não vir, né? Ô, se eu te falar, mano, eu tenho uma multa pra pagar, onde que eu pago isso? Ixi, mano, multa? Eu não sei te dizer, velho. Quanto é a multa que você tá aí? 1.500. Não sei te dizer, mano. Eu também tô com 2.100 aqui de multa, que não paguei ainda. Pode crer, mano. Deixa aí, mano. Quando alguém parar, perguntar, eu pergunto onde que é. Aê, irmão, valeu aí, velho. Qualquer coisa liga nós, velho. Demorou, demorou, valeu. Falou, mano. É, gás, aí deu certinho, mano. Então é o seguinte, deixa like, compartilha. Valeu, falou que deu muito tempo pra fazer esse vídeo, velho. Deu muito, vocês não tão entendendo, né, mano? Então valeu, falou e fui, velho. O que você tá aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma